Alô, alô, repassei o meu pessoal, agora está sentindo, agora está sentindo, e em terceiro lugar, não menos, né, legal, passando, parceria, maravilhoso, o grupo As Apossaladoras, que teve uma bela apresentação, bem-vindas, conseguiu? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Os Players Compartilha, venham! Salva de bala! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô, alô! 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 Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, 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 alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, 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 alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Tchau, tchau.